Música Olha o modelinho que eu vim trazer hoje aqui pra vocês Essa aqui é a minha versão pro laço Alice Ele vai ser o laço Alice 2 Porque já temos o laço Alice da Fabi, né? Que ela criou aí, não sei se foi ela que criou Mas já tem esse laço que foi ela que postou Essa versão aqui, meninas Ela é uma versão minha, tá? Que eu fiz tirando com as medidas aí do laço boutique Que foi uma encomenda há 6 ou 8 meses atrás Não me lembro, não me recordo bem Uma cliente me pediu um laço do tema Alice pra festa da filha dela Eu não tinha a menor ideia de como ia fazer Mas falei pra cliente que eu ia fazer Aí eu fui procurar ver foto, né? Da Alice E tentar criar um laço parecido Criei esse daqui, tá? Então ele fica assim, ó, bonitinho em pé Tá vendo? Só que eu dei mole na época Era pra me ter feito um vídeo falando Eu não fiz e nem tirei foto Porque foi uma coisa assim fora É... Encomendada assim à expressa Que não deu tempo de eu fazer vídeo e tal E acabou caindo no esquecimento Mas depois que eu vi a publicação da Fabi Com o laço Alice Eu lembrei que eu tinha feito um lacinho assim Então tá aqui ele É esse laço aqui Eu vou colocar ele como laço No país... Laço Alice no País da Maravilha 2 Porque a gente já tem o da Fabi Que ela já postou primeiro do que eu, né? Lógico Então todo mundo já viu Então... Mas essa versão aqui Ninguém ainda não viu Ele fica assim em pézinho, tá? Eu não coloquei muito brilho nele Porque eu coloquei ele nessa tiara, ó E ela tem glitter, tá vendo? Ela é super fofa, linda Eu coloquei ela nessa rosinha Porque a fita é rosinha E hoje eu vou fazer... Ai, coloquei esse aqui, ó Tá vendo? Na... No bico de pato, ó Coloquei no bico de pato Esse que tá em pézinho no bico de pato Também fica super legal, tá? Ó Ele é muito fofo esse laço Eu amei o resultado dele Então, meninas Aproveitando a chamada Tá? Eu vou pedir pra vocês Deixarem aí pra mim Aquele joinha de vocês Porque isso ajuda muito o canal Tá? Ajuda muito a gente crescer E eu conto com a ajuda de vocês, né? Então tá aqui, ó Ele no modelo Do bico de pato E no modelo da tiarinha Tá? E hoje eu vou fazer ele Colocando ele na tiarinha também Aqui eu coloquei a minha etiqueta, ó Tá? E eu vou fazer ele Colocando ele na tiarinha também Só que de outra cor Então ele fica assim Essa gracinha Espero que vocês gostem E solta a vinheta Pra gente poder Dar lista de material E o passo a passo Pra gente tá fazendo Esse modelinho aqui Que eu estou apaixonada nele Tá? Eu já mostrei ele Já tem um tempinho Aqui no canal E hoje o vídeo O vídeo tá saindo Porque assim Deixa eu contar aqui uma coisa Antes de soltar a vinheta Eu faço os vídeos Vou fazendo vídeo Vou fazendo vídeo Vou jogando pro YouTube E eu vou programando ele Pra um pra cada dia da semana E o horário Então Por isso que ele custou a sair Tá bom? Mas é esse daqui Então como eu já tinha outros vídeos Bastante vídeo já programado Aí ele tem que vir na sequência Então hoje O passo a passo Vai ser esse lindo vídeo Esse lindo laço E depois eu volto Fazendo ele no gorgorão Porque ainda não fiz no gorgorão Mas vou fazer no gorgorão Com a fita número 5 Com a fita número Número 9 Pra gente ver como é que fica Tá? Vou fazer ele também O maxi dele Na fita número 12 Eu vou tá fazendo tudo isso aqui Com vocês Tá bom? Mas esse daqui Vai ser o primeiro Que é na fita número 9 Então Bora parar de papo E vamos trabalhar Vamos deixar ele aqui no cantinho Deixar ele aqui Tá? E vamos À medida Opa Desculpa aí Ó Hoje eu vou trabalhar Com essa fita aqui Que ela é linda A cor dela É um nude Muito bonito Vou trabalhar com ela Ela tem 30 centímetros De largura Vamos ver aqui Ó De comprimento Aqui Ela tem 30 centímetros Ó 30 centímetros 30 não Perdão 60 centímetros De comprimento Tô ficando doida É 60 Tá meninas Eu vou deixar aí na descrição Porque eu tô meia doida É a fita número 9 Vou trabalhar com essa E vou mais um pedacinho aqui Com 10 centímetros Pra gente colocar Na tiara Também é número 9 Tá? 10 centímetros Tá bom? Pra gente fazer o acabamento A gente vai precisar Do Do nosso Da nossa etiqueta E eu vou estar usando Também Essa tiarinha aqui Ó De glitter Que ela parece A cor Parece um pouquinho Ó Ela é de glitter Adora essa tiara Tá? Tá um sucesso E combina um pouquinho Com esse Que a gente Com esse tecido Com Essa cor Que a gente vai fazer Vou colocar Hoje eu vou colocar Um chatom Tá? Naqueles outros ali Eu não coloquei não Mas hoje eu vou colocar Pra dar um Um charme a mais E linha agulha E isqueiro E tesoura Tá? Como a minha já tá cortada Eu não vou Eu não vou usar a tesoura Mas pra vocês aí Fazerem Vocês vão precisar Né? Da tesoura Então É isso aí Então bora começar Meninas A gente vai precisar Eu vou estar trabalhando Também Não Não vou Vou usar a cola Não Vou usar o alfinete Vou pegar aqui Ó Dois alfinetes Tá? Vou estar trabalhando Com eles Eu costumo usar a cola Mas hoje A minha cola Tá ali Vou fazer Com o alfinete Mesmo Eu esqueci de virar ela Ela tá com um pouquinho Aí fica ruim Ó A gente vai selar aqui As pontas Né? Normal As medidas Meninas Olha É idêntica As medidas do boutique A gente vai achar Aqui o meio É idêntica Só a virada Que é um pouquinho Diferente Então você fica Ligado na virada Achamos o meio Você Já Esquenta Pra ficar Bem Marcadinho Ó Pra ficar Assim Tá? Bem marcadinho Ó Né? Agora aqui Também A gente Dobra Assim Ó Faz Faz essa Marcação Aqui Ó No outro Lado Também Tudo Marcado Tá? Tudo Marcadinho Pra ficar Daquela Forma Assim Aqui eu marquei A gente vai fazer Aqui uma cruz Eu marquei Assim, né? O meio Agora a gente vai dobrar Assim Ó Vou botar Aqui Ó Juntinho Aqui Vai ficar Tipo uma cruz Ó Vamos marcar Aqui, ó Aí ele vai Ficar Assim Ó Como se fosse Uma cruz Né? Isso aqui é pra gente Saber até onde A fita tem que ir Tá? Ó Aí eu Vou posicionar Ele aqui Na mesa Deixa eu chegar Esses daqui Pra cá Pra me dar Espaço Vou vir Com essa Parte aqui E vou colocar Assim Tá vendo? Até aqui Na marcação Onde tem a marcação Aqui pra mim Tá? Não sei se tá dando Pra vocês verem Ó Vamos colocar Assim Se eu fosse fazer Com cola Eu ia passar A cola Aqui, ó Tá? Um pouquinho Aqui Mas a minha cola Vai custar Pra descer E eu não tô Com paciência De esperar Então a gente vai Fazer Com O grampo O alfinete Quer dizer Ó Vou colocar O alfinete Aqui Que aí Segura Também Tá vendo? Agora vou virar Ele a meu favor Tá? E vou colocar A outra parte Na metade Que fica pra cá Ele fica Ele fica idêntico A marcação Do 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 boutique Tá, meninas? Só depois Aí a forma De De virar Ele De fazer É que é um pouquinho Diferente Ó Marquei aqui Né? Ó Aqui Vou marcar Aqui o meio Peraí Que eu coloquei O alfinete Do lado Ao contrário Tem que ser Assim Se não Não dá Botar ele em pé Não vai dar Pra me dobrar Então Tem que ser Assim Tá? Tá vendo? É a mesma coisa Como se a gente fosse Fazer o boutique Aqui vocês Marca aqui Se vocês também quiser Tá? Se não quiser Não precisa marcar não Mas eu gosto De fazer na medida Pra ficar certinho As perninhas de cima E as perninhas de baixo Tá? É como se você fosse Fazer o boutique mesmo Mas você vai fazer Não é o boutique Agora Essa viradinha aqui Que eu falo Tá vendo? Ele fica igual A forma que a gente Vai fazer o boutique Ele fica igual Só agora Que a gente faz diferente Essa marcação aqui Ela não vai ficar assim Igual o boutique Né? Ela vai vir mais pra cá Ó Trago ela pra outra Pra outra viradinha Aqui ó Tem essa Tem essa virada aqui E tem essa viradinha aqui Né? Aí eu trago ela Pra cá Eu coloco bem aqui Ó Tá? Em vez de eu colocar ali Em vez de eu colocar aqui Ó Né? Ficaria assim Pra gente fazer o boutique Eu vou colocá-la aqui Ó Na outra Bem na frente Bem aqui Com a A marcação virada pra cá E essa outra perna aqui Aí assim Aí eu vou colocar pra lá Aí eu coloco pra cá Pegando aqui ó Em cima da Da marcação Da primeira Parte E até aqui ó Aí vocês vão ter Esse resultado aqui ó Tá vendo? Essa parte que fica assim É a que fica É essa parte que vai ficar aqui ó Essa viradinha Ela fica assim Em cima Essa aqui vai ser a parte da base Que vai ser a parte de baixo Que vai ser essa parte aqui ó Que ela vai ficar em pezinha Tá? Ó Agora a gente vai dar aqui ó Seis pontos Seis precisos pontos Vou começar por aqui Ó Vou começar aqui ó Bem pertinho mesmo Aqui nessa voltinha Aqui ó Bem aqui ó Então vamos lá Pegando já Ela aqui embaixo Ó Aqui atrás Pegando já aqui atrás Ó A agulha já saindo ali atrás Aí a gente vai fazer Fez um né Os Os pontos largos Pra gente poder Ó Pega todas as partes Cinco E seis Tá? Tira os alfinetes Que tá por dentro Que agora ele já Não nos ajuda mais Ó Tirei os alfinetes Então Ele fica assim ó Vê se alinhava aqui Tá? Vamos puxar aqui Quando você faz isso Ele já dá a forma Quando você termina esse alinhavo Se a fita for boa Ele já vai dando essa forma Ó Aí você vira Né? Tá vendo? Ele já dá a forma Quando você puxa Essa parte aqui ó É a parte de trás Atrás ele fica assim Ó Atrás ele fica assim Tá? Igual esse aqui ó Tá? Ele fica dessa forma E na frente Ele fica assim Aí é só vocês Com calma E ajeitando Tá? Então Vamos terminar aqui Você fez o alinhavo Tá tudo direitinho Ele já Ele mesmo Já fica no No jeito que a gente quer Entendeu? Agora a gente Passa aqui E já Pode tirar a linha Agora a gente ajeita ele Colocando ele Na posição que a gente quer Entendeu? Que a gente quer ele em pezinho Né? Então Se fica um Eu posso deixar a linha Um pouquinho frouxa Tá vendo? Porque aí dá pra mim Dar uma puxada Se caso um lado Ficar Porque sempre fica Até no boutique Fica, né? Quando a gente faz o boutique Essa aqui é a parte de trás Ó A parte de trás Já tá arrumadinha E aqui É a parte da frente Que a gente vai Ajeitar Ele vai ficando assim Tá vendo? Ó Então Esse aqui É a forma Foi a forma Que eu achei Na época De fazer Esse laço Alice Né? A mamãe Na época Me perguntou Como é que eu Fazia Se eu fazia Né? Aí eu falei Que fazia E Eu já arrumamos As costas dele Agora a gente vai ter que arrumar Aqui a frente Ó Então A frente agora Já tá Arrumadinha Né? E ele é tão bom Que se você quiser usar A parte de trás Também Ó Ele fica bonito Ó Também a parte de trás Ó Ele fica assim A parte de trás dele Fica assim Ó Tá vendo? Essa aqui é a parte de trás Mas O modelinho É esse aqui Da frente Né? Então só ajeitar aqui Que esse lado aqui Ficou A perninha ficou maior Do que a outra A gente dá uma puxadinha Uma ajeitadinha Ó Que tem que ficar tudo Tudo certinho Tá meninas? Aqui agora é a questão De jeito mesmo De arrumar Pronto Aqui já tá arrumado Aí ele fica assim Depois de viradinho Né? Aí a gente faz isso aqui Ó Coloca essas perninhas dele Pra dentro Pra ficar essa Essa voltinha aqui Ó Quando você acaba de alinhavar Ele já faz isso aqui Se não fizer É só você ajeitar aqui Com a mão assim Ó Que tem lado que faz E tem lado que não faz Se a fita for muito boa Ela já faz Sozinha, tá? Se não você vem E ajeita ele com a mão Aí ele fica assim Agora vamos terminar O acabamento dele Vai ser na tiara Aí eu vou contar aqui, ó Vou colocar ele aqui Daqui Ó Daqui pra cá Ele vai ficar assim E pezinho aqui na tiara Aí a gente passa A cola aqui, ó A gente passa a cola Por aqui Deixa ele ficar Em pezinho ali Meninas, essa foi a forma Que eu achei Na época De fazer esse lacinho Eu tava muito perdida E Eu queria Um modelo Diferente, né? E não achava No YouTube De jeito nenhum Então Essa é a minha Versão do laço Alice Tá? Vou botar Alice 2 É a minha Versão do laço Alice Ó Então ela tem que ficar Bem Bem certinha Aqui na frente Principalmente Ó Tá? Agora a gente vai fazer O acabamento Aqui do meio E assim O jeito dele De fazer Na época Que eu achei Foi esse E eu nem Tentei Fazer vídeo Na época Porque Nem sei Por quê É Uma encomenda Assim Muito rápido A menina Chegou Numa A festa Da filhinha dela Era na No sábado Ela chegou Pra mim Na quinta-feira Falou que tinha rodado Tudo E não tinha Encontrado Não sei o quê Uma coisa Que Que ela gostasse Eu falei Com ela Vou fazer E te mostro Se você gostar Eu continuo Se não Quando eu fiz Ela ficou apaixonada Não é esse mesmo Faz, faz, faz Que eu quero Não sei o quê Então eu fiz Né? Mas só Como foi assim Ela veio na quinta A festa seria No sábado Não deu tempo De eu fazer Vídeo E nem de tirar foto Caiu no esquecimento Porque depois Eu falei Depois eu vou fazer Com calma Depois eu vou fazer Esse laço de novo Pra ver se eu consigo Fazer E vou fazer Um vídeo Só que eu também Esqueci É muita coisa Na cabeça Esqueci E não fiz Mas aí Quando a A Fabi Postou O dela Aí eu lembrei Falei Gente Eu tenho um laço Eu tenho um laço Da Da Alice Em mente Que eu tenho que fazer E não fiz Mas agora A menina Já botou Como Como Alice E o que eu vou fazer Olha Boto como Alice 2 Não vou Atrapalhar O trabalho Dela E vou mostrar O meu Né Aí se vocês Ainda não Viu O laço Dela Vai lá No canal Dela Dá uma olhadinha Porque é super lindo Também o dela Tá Eu até fiz um No modelo Na fita Número Número 5 E dá um sucesso Esse laço Lá No canal Dela E espero Que o meu Também Fique Um sucesso Ó Essa fita De cetim A cor Dela É linda Tá Ó Como ele tá ficando Vou colocar a etiqueta Aqui ó Nessa Nessa marca Aqui que eu fiz Pra tampar o acabamento A etiqueta É tudo Meninas Porque ela Além dela Deixar o nosso Trabalho Profissional Ela ainda Dá o acabamento Pra gente Ó Tá vendo Ficou lindo Né Agarrou Umas colinhas Aqui Aí depois Com calma Eu tiro Essa fita Aqui Ela é Número 9 Por isso Que ela ficou Menor Tá Essa fita Aqui É cetim Número 12 Tá Por isso Que Então é o Pequeno E o Grande Tá vendo Então por isso Que ela ficou Menorzinha Tá Eu não tinha Mais fita De cetim Número 12 Aí eu tô Fazendo Na número 9 Então Aqui dali É o Maxi E esse Daqui É o É o Como é que se Fala É o G Porque a Pequena Vai ser Na Número 5 E Depois Eu vou Fazer Também Na Gorgurão Tá Então por isso Que ele ficou Menorzinho Tá dando Um aspecto Menor Tá vendo Ó Aqui ó Esse daqui Ele ficou Com Depois De pronto Ele ficou Com Com 12 Centímetros Esse aqui Está com 11 Centímetros A base O laço Com 8 Centímetros E meio Esse daqui Com 9 Tá Então Deu uma Diferença No tamanho Né Esse daqui Ficou Maiorzinho Esse aqui Ficou Menorzinho Mas Ficou Bonito Também Né Aí Aqui na Frente Eu vou Colocar Esse chatom Assim Ele já Tá Bonito Se eu Não Quisesse Colocar Nada Aqui ó Eu Não Colocaria Tá Eu só vou Colocar Não sei Nem por Que Porque Eu quero Porque Eu tô Querendo Um Brilho Né Ó Vou dar Um Brilho Uma Vida Porque A fita Ela já É bonita A tiara Também Então É porque Eu tô Querendo Um Brilho Aqui Mesmo Mas Nem Precisava Olha Mas Ficou Lindo Olha Isso Tá Espero Que vocês Gostem Meninas Se Curte Comenta Compartilha E Deixa eu Guardar Aqui Meu Material Antes Que eu Perco Tudo Tá Tá Aí ó Deixa o Joinha Lá Pra mim Se você Gostou Desse Novo Modelinho Na fita Número Nove Na fita Número Doze Aqui ó No bico De pato Também Com a Fita Número Doze Depois Eu vou Fazer no bico De pato Com a Fita Número Nove Com a Fita Número Cinco Tá E no Gorgorão Também Aqui pra Vocês Espero Que vocês Tenham Gostado E Se gostou Deixa um Super Joinha Pra mim Por favor Tá Beijo E até O próximo Vídeo Aula Aqui pra Vocês Próximo Vídeo Vídeo Tchau, tchau.